Oi! Tive a cara de pau de levar a câmera no cabeleireiro, enquanto ele tingia o meu cabelo e blá blá. E lá estava eu, linda, solitária, esperando a tinta fazer efeito e gravando. E aí eu gravava lá, tipo, o povo ficava me olhando, tipo, mas ninguém falou nada, que bom. Eu não vou me imprometer, coitadinha dela e tal, ela fica falando com a câmera sozinha. Ela acha que ninguém tá percebendo, mas, vamos lá, vamos deixar, ninguém fala nada não, tá bom pessoal? Eu também fiz um depoimento, quando eu cheguei em casa, de como foi horrível esperar 40 minutos pra tinta fazer efeito. Eu sofri muito lá, porque jogou a tinta loira e aí começou a pinicar, arder e coçar. E é desesperador. E fica 40 minutos naquilo e você fica ali, tipo, dando uns calafrios, assim, dando uns pulos na cadeira, rindo à toa, rindo pro secador. Tipo, você tenta se distrair, mas não dá. Tipo, você tenta se distrair, mas não dá. Tipo, você tenta se distrair, mas não dá. Se inscreva no canal Cabeleleiro, manicure, salão de beleza Tudo resumo em uma única palavra Uma não, na verdade é duas Café e chá I'm overheating Can hardly sleep at night Doing crazy dreaming You're the reason why I'm overheating, baby Além de tomar 437.838 litros de café e chá Eu cheguei em casa super animada, assim Tipo, super animada mesmo Café e chá, pra quem não sabe São bebidas energéticas Que proporcionam um alto Teor de Energia Enfim, você fica animada Prova do tanto que eu tava com fogo Eu cheguei em casa Gravei o depoimento e Dá uma olhada nessas cenas Depois ainda tem a parte, tipo De você ficar ali Depois de lavar o cabelo Ele passar um negocinho pra você não ficar amarelo Tipo, isso não é amarelo Ele não pode ficar dourado Dourado, é dourado É essa a palavra Ele não pode ficar, tipo Não, não é nem isso É dourado Dourado, amarelo Amarelo gema Não pode E aí, você fica lá Pro negocinho fazer efeito Pra deixar esse cabelo acinzentado Eu não sei onde meu cabelo está acinzentado Tudo bem E aquilo, ele arde, coça e pelica Tipo, quatro vezes mais do que a tinta Dos quarenta minutos E aquilo só dura dez É dez minutos você sofrendo Por quarenta Só que, putz Bom, pra finalizar Eu vou contar uma coisa engraçada Que aconteceu Engraçada e pouco ética Eu contar isso Mas foi muito engraçado Então, eu fiquei no cabeloleiro Durante umas cinco horas E aí, no final de tudo Eu acho que o cara cansou de olhar pra minha face E tipo, ele secou o meu cabelo Super rápido E esqueceu Pó descolorante e água oxigenada na minha nuca Tipo Ah Normal Vai me dizer que você nunca deixou Pó descolorante e água oxigenada na nuca das pessoas Pô, cara Normal Eu acho que ele queria muito falar Tipo Tá bom menina Você tá aqui faz cinco horas A vida tá correndo Eu tô cansada de olhar pra sua carinha feia Você não tem assunto comigo Você é muito chatinha Sai Você já tá loira Tá feliz? Aposto que você tá feliz Porque você já tá loira Então, ótimo Por que você não vai pra sua casa? Puta merda Eu queria mandar um beijo pra Wendy Pamela Acho que é assim Que criou o fã clube Melo Colela no Twitter Putz, eu tenho um fã clube, gente Isso é muita emoção Sério Não Eu não queria imaginar que eu teria um fã clube um dia Tipo Que tipo de pessoa participaria de um fã clube Dessa pessoa Tipo Dessa pessoa E Acho que é só isso mesmo Tchau 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 Obrigado.